Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje continua a leitura de São Lucas, agora no capítulo 14, versículos do 1 ao 6. Cura de um hidrópico, a cura de um homem em dia de sábado. E nós vamos ver os fariseus criticar Jesus por conta de fazer algumas coisas no sábado. E os fariseus são homens que viviam segundo a aparência, que viviam através do fingimento. Na verdade, eles não eram observadores de nada. Tanto é que Jesus vai dizer, no capítulo 23, se eu não estou enganado, de São Mateus, Jesus vai dizer, olha, os fariseus, eles se sentaram na cátedra de Moisés. Então, eles começaram a interpretar a lei e a ensinar a lei. Aí Jesus vai dizer assim, vocês podem até fazer o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem. Só que se tratando da lei moral, nós podemos ver que existe uma mudança, não na lei, mas naquilo que é periférico na lei, naquilo que está por fora na lei, naquilo que são minúcias, na qual os fariseus se apegaram e Jesus os criticaram. Então, vamos lá. Versículo 1 do Evangelho de hoje, capítulo 14 de São Lucas. Então, veja, Jesus, numa ocasião de sábado, num dia de sábado, entra na casa de um chefe dos fariseus para comer. E aí, os fariseus começam a observar Jesus. Então, ontem, os fariseus queriam dar conselho a Jesus, foge daqui que Herodes quer te matar. Hoje, eles estão observando Jesus para pôr Jesus à prova, porque é sábado, é dia de repouso. E aí, eles não se apegam ao repouso, mas se apegam ao dia da semana. Então, continua o Evangelho. Pôs-se diante dele um hidrópico. Jesus tomou a palavra e perguntou a juristas e fariseus, aos mestres da lei e aos fariseus. É permitido curar no sábado ou não? Eles se calaram. Por que eles se calaram? Porque eles sabiam que o sábado, a essência do sábado, é o homem. É salvar o homem. Veja, Deus criou, no primeiro momento lá, Deus criou o mundo. E no sétimo dia, Deus descansa. Esse sétimo dia foi conhecido como o sábado ou shabat, o repouso de Deus. Então, Deus cria o homem e quando Deus cria o homem, Deus descansa. Deus não precisa descansar, mas Deus cria o descanso para o homem, para que o homem pudesse descansar. A primeira parte do mandamento é parar o trabalho, cessar o trabalho. A segunda parte é cultuar a Deus. Qual é a parte mais importante? É o cessar o trabalho ou cultuar a Deus? Então, quando o homem peca, Deus envia seu filho Jesus. Para quê? Para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para salvar as ovelhas. E por que Jesus diz isso? Que foi enviado para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Exatamente porque no dia de sábado que era proibido trabalhar, proibido fazer qualquer coisa, era permitido salvar uma pessoa ou até mesmo um boi ou uma ovelha que caísse no buraco. Continua o Evangelho. Eles se calaram. Jesus tomou o doente, o curou e o despediu. Depois lhes disse aos fariseus e aos mestres da lei. E diz para os fariseus e os mestres da lei de hoje, que fala o tanto de guarda de sábado. Quem de vós, se seu filho ou boi cair no poço, não o tira logo no sábado? Então Jesus pergunta, quem de vocês, que um filho de vocês, cair num buraco, ou um boi cair num buraco, vocês não o tiram logo no dia de sábado, mesmo que seja no dia de sábado? E Jesus conclui o Evangelho dizendo, e não podiam, ou melhor, São João, São Lucas, termina o Evangelho dizendo, e não podiam responder-lhe a isso. Então, o homem que cai no buraco, quando o homem cai no pecado, lá Adão e Eva, quando ele cai no buraco, Deus, Deus, que guardou o sábado, que repousou no sábado, em, em, atenção ao homem, para salvar o homem, Deus abandona, Deus abandona, o seu repouso, para vir salvar o homem que caiu no buraco. Em outra ocasião, não lembro agora qual é o versículo, mas em outra ocasião, Jesus vai dizer, exatamente num dia de sábado também, Jesus diz, eu trabalho, hoje, porque meu pai também trabalha, até os dias de hoje. Ou seja, a salvação do homem, está além do sábado, está para além do sábado, é maior, do que, é, o repouso, sabático. E por que isso? porque Jesus vai dizer, que o filho do homem, é senhor também, do sábado. Jesus vai dizer também, que o homem, não foi feito para o sábado, mas foi o sábado, que foi feito para o homem. O sábado foi feito para o homem, para que o homem repousasse, e também pudesse cultuar a Deus. Então a essência do mandamento, não é o dia da semana, mas é o dia de repouso, o dia de guarda. Jesus que veio salvar o homem, ressuscita no primeiro dia da semana. E nesse primeiro dia da semana, é celebrado, o culto, a Cristo Jesus. O culto da nova aliança. Veja, no, Evangelho de São Lucas ainda, capítulo 16, a partir do versículo 14, veja o que é, o que Jesus diz, aos fariseus, e aos mestres da lei. Ouviam tudo isso, os fariseus, muito amigos do dinheiro, e caçoavam dele, de Jesus. Ele lhes disse, vós passais por justos, diante dos homens. Então aqueles que querem, seguir a lei, olhando somente aquilo que é periférico, ou melhor, aquilo que, mostra, uma certa aparência de piedade. Tipo, por exemplo, não se pode fazer nada no sábado. Por quê? Porque, quando você diz isso, você passa como aquele que é o observador da lei de Deus. Aparência. Porque aqueles que dizem que guardam o sábado, eles carregam objetos no sábado, eles viajam no sábado, eles fazem passeios no sábado, eles fazem aniversário no sábado, eles fazem um monte de coisa, os chamados adventistas do sétimo dia. Eles fazem um monte de coisas que são caracterizadas como trabalho na antiga aliança, acender fogo, esquentar comida, e tantas e tantas coisas. Eles fazem tudo. Eles pegam ônibus, aí eles vão descansar, mas eles viajam. Porém, alguém trabalha para eles. E quando Jesus, e quando Deus vai dar o repouso sabático lá na antiga aliança, é também para os animais e para os escravos. Então, por que é que um adventista do sétimo dia pega Uber no sábado? Se ele tem o direito de repousar, o Uber também tinha. Ah não, mas o Uber não guarda porque ele não é adventista. Então, se ele não guarda, você abstrai o trabalho dele para que ele guarde, mesmo que involuntariamente. Mas não, você contribui para que ele quebre a lei. E a palavra de Deus é clara. A carta aos romanos vai dizer que Ai daquele que comete pecado, induz os outros a isso, e ainda se alegra com isso. Então, Jesus continua dizendo, eles, Vós passais por justos diante dos homens, mas Deus vos conhece por dentro. Pois, o que os homens exaltam, Deus detesta. Veja, a aparência. O homem exalta a aparência do religioso. Mas o que Deus mais detesta é a aparência. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nem tudo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E Jesus continua. São Lucas 16,16. Veja que interessante aqui, meu irmão. A antiga aliança, ela acabou em João Batista. Veja, não é eu que estou dizendo, é Jesus. Lucas 16,16. A lei e os profetas duraram até João. A partir daí, anuncia-se a boa notícia do reino de Deus. E todos querem forçar o acesso. E todos querem entrar à força pela violência. E aqui Jesus está condenando a violência externa. A violência dos fariseus. Os fariseus eram violentos externamente. Violento para com os outros. Mas não eram violentos para consigo mesmo, para o interior. É preciso fazer violência consigo mesmo, contra você mesmo. Por isso Jesus diz, vocês fariseus são hipócritas. Vocês por fora são branquinhos, como um sepulcro caiado. Mas por dentro vocês são cheios de podridão. Vocês lavam os pratos por fora, os copos por fora, porque se alguém pegar, se alguém pegar por fora e você for pegar, aqui estiver contaminado, você se torna impuro. Só que Jesus diz assim, mas, se vocês têm, dá atenção a lavar por fora, dê atenção a lavar por dentro, porque o que torna o homem puro não é o que está fora, mas é o que está dentro, Jesus diz, é o que está no seu coração. não é o que entra pela boca, mas é o que está dentro, que sai, que está no coração. Então Jesus diz que a lei e os profetas duraram até João. A partir daí, anuncia-se a boa notícia do reino de Deus e todos querem forçar o acesso. Aí ele vai dizer, mas é mais fácil, veja, mas é mais fácil que passem céu e terra do que cair um assento da lei. Aí alguém pode dizer, aqui ele está confirmando a lei nova, a nova aliança. Veja, a carta de São Tiago, ou melhor, a carta de São João, São Paulo aos Romanos. Segunda carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas é necessário pelo que eu estou vendo. Veja, carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Ele vai dizer, começamos outra vez a recomendar-nos. Acaso precisamos de carta de recomendação vossas ou para vós, vós sois nossa carta escrita em nosso coração, reconhecida e lida por todos. Aí ele continua, demonstrais ser carta de Cristo, despachada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas em corações de carne. Então, a nova carta, a nova aliança, os novos, a nova lei, ela não está escrita em tábuas de pedra pelo dedo de Deus. Ela está escrita pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em corações de carne. Então, Deus disse, eu colocarei a minha lei em vossos corações e ninguém precisará mais ensinar a ninguém, porque eles saberão que eu sou o Senhor. Versículo 4, segundo Coríntios 3, 4, temos essa confiança em Deus, graças a Cristo. Não é que, por nossa parte, sejamos capazes de atribuir a nós alguma coisa, mas nossa capacidade vem de Deus, que nos capacitou para administrar uma aliança nova. São Paulo está dizendo que Deus os capacitou para administrar uma aliança nova. Não de simples letras, como é a antiga lei, mas de Espírito. Por quê? Porque a letra mata o Espírito da vida. a letra mata e o Espírito da vida. Os fariseus estavam apegados à letra, não à essência, ao núcleo, ao Espírito da lei. Porém, veja o que diz São Paulo no capítulo, versículo 7. Pois, se o ministério da morte, o ministério da antiga aliança era ministério de morte, pois, se o ministério de morte com suas letras gravadas em pedra se realizou com glória, a ponto de os israelitas não poderem fixar o olhar no rosto de Moisés por causa do brilho transitório de seu rosto. Então, veja, a lei da antiga aliança, a lei de pedra, escrita em pedras, foi gloriosa. Gloriosa a ponto dos israelitas não poderem fixar o olhar em Moisés por causa do brilho transitório. Transitório significa dizer que passaria. versículo 8 Como não será mais glorioso o ministério do Espírito, pois, se o ministério da condenação era glorioso, quanto mais o será o ministério da absolvição. Ainda mais, o que então brilhava já não brilha mais, ofuscado por um brilho incomparável. Então, veja, a lei antiga que brilhava já não brilha mais, porque foi ofuscada por um brilho incomparável. Então, a nova aliança em Cristo Jesus é incomparável à antiga aliança. E ele vai dizer, se o transitório foi glorioso, quanto mais o será o permanente. Então, veja, a lei antiga passou, ela durou até João. Ela passou, passou. Aquela letra na tábua de pedra. Ela passou. Ela ganhou um significado novo. Basta você ler São Mateus capítulo 5. Jesus vai dizer, eu visto o que foi dito, eu porém vos digo. Eu visto o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Versículo 11, 2 Coríntios 3, 11. Se o transitório foi glorioso, quanto mais o será o permanente. Então, a nova aliança é permanente. e Jesus trabalhou no dia de sábado para salvar suas ovelhas. Nós trabalhamos em dia de sábado. Jesus repousou definitivamente. Veja, Jesus repousou definitivamente quando ele ressuscita dos mortos no domingo. Então, o novo shabat, o novo descanso do povo de Deus é o domingo, o dia do Senhor. Apocalipse 1, versículo 10. No dia do Senhor, Jesus se revelou para João, Jesus revelou para João o Apocalipse. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. No dia do Senhor, o povo se reunia para a fração do pão, para cultuar a Deus com o culto, com o sacrifício da nova e eterna aliança, pão e vil, instituídos por Jesus, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Melquisedeque, lá no Gênesis 14, se eu não me engano, é capítulo 14, versículo 4, é 8, vai dizer que Melquisedeque ofereceu pão e vinho a Deus, a nova aliança. Então, na nova aliança em Cristo Jesus, o que era feito na lei antiga, passou e se dá uma nova aliança, um repouso novo, o domingo, o dia do Senhor, o dia em que Jesus ressuscitara. Versículo 12, segundo Coríntios 3, 12. Animados com essa esperança, agimos com toda a ousadia, não como Moisés, que punha um véu no rosto para que os israelitas não notassem o fim do transitório. Veja, os israelitas não podiam notar o fim do transitório, porque Moisés colocava um véu no rosto. Contudo, a inteligência deles se embotou, pois até hoje, até hoje, até hoje, quando lê o Antigo Testamento, o véu permanece e não é descoberto, porque somente com Cristo caduca. Veja, quem lê o Antigo Testamento e ainda está preso, apegado ao repouso sabático, ao dia, não é somente ao repouso, o repouso continua no domingo, no dia em que Cristo repousou definitivamente quando entrou no céu e que nós repousaremos também quando entrarmos lá. Então, caducou, o repouso do dia de sábado caducou. O que permanece agora é o repouso do dia do domingo, dia do Senhor. E ele vai dizer, quem continua apegado ao repouso do sábado, veja, ele vai dizer, é porque tem um véu no rosto quando lê o Antigo Testamento. Veja, contudo, a inteligência deles se embotou, pois até hoje, quando lêem o Antigo Testamento, o véu permanece e não é descoberto, porque somente com Cristo caduca. Até o dia de hoje, quando lêem Moisés, um véu lhes cobre a mente, porém, quando voltar ao Senhor, quando voltar ao Senhor, o véu será removido. essa guarda do sábado só vai ser percebida que não é verídica quando eles voltarem para Cristo. Enquanto não se voltar para Cristo, não acontecerá. Porém, quando voltar ao Senhor, o véu será removido. Esse Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, existe liberdade. Por isso, são escravos do dia de sábado. E nós todos, refletindo com o rosto descoberto a glória do Senhor, vamos nos transformando em sua imagem com brilho crescente como sob a ação do Espírito do Senhor. ou seja, quem está apegado ao dia de sábado infelizmente está apegado à antiga lei e quando lêem a antiga lei o véu o véu ainda cobre o seu rosto porque está com a sua mente embotada. E por que está com a mente embotada? Porque ainda não conseguiu perceber Cristo que veio. Então, quando perceber Cristo que veio aí sim serão verdadeiramente livres. Porque o próprio Jesus disse se o Filho do Homem vos libertarás sereis verdadeiramente livres. Quem observa o repouso do sábado está apegado apenas ao sábado ainda não encontrou Cristo ainda não se libertou por Cristo não foi libertado por Cristo. Deus abençoe você e até amanhã se Deus quiser.